E México vai ser o final do compromisso, cara, tá bom? É por causa da moradona movida por Força da Lenina, pá! Valeu, meu! Salve, galera que tá esperando o tutorial do Alienígena, beleza? Tô aqui com a companhia de quem, ó? Se liga! É, o bichão tá aqui, ó! Será que ficou top o nosso anime? E é isso, véi! Olha que da hora! A unidade de 122 da casa ficou muito chique, galera! E bora lá começar o tutorial! Já lhe peço, se inscreva no canal, deixa seu like e bora então pro tutorial! E bora começar aqui a fazer a textura, então, depois de ter deixado secado bem, Vamos fazer aqui um rascunho para os olhos, vamos tá passando um pouco de cola já Pra você tá fazendo aqui as partes, dessas partes 3D que eu falo, né? Vamos tá utilizando aí papel higiênico que é fácil de modelar, beleza? Vamos tá aí com o auxílio de um pincel também, vamos tá umedecendo bem E usando aquela nossa mistura de água e cola também, tá? Num potinho ali separado Sempre fazendo, umedecer bem o papel higiênico pra gente tá conseguindo modelar assim, ó Deixando bem 3D, tá vendo? Fazendo aqui a parte de baixo dos olhos É muito fácil, galera, mexer com papel higiênico, pois ele fica bem mole Quando ele umedece bem, dá pra gente fazer muitas partes 3D do jeito que a gente quiser, ó A gente tá fazendo devagar aqui com o pincel Sempre apanhando bastante papel higiênico, hein? Você vai pegando em pedaço, em pedaço, rasgando um pedaço Pra fazer aqui a boca, eu peguei um pedaço de papel de folha sulfite e tal, amassei E junto com o auxílio de uma fita, fui colando aí já pra ficar bem preso Colocando bastante fita, ele vai ficar bem firme, tá galera? Vamos passar aí também um pouco de cola já pra ir grudando Essa parte é um processo um pouco lento, tá galera? Temos que caprichar bastante nos detalhes aqui pra ficar ao máximo parecido com o original Pegando um grande pedaço de papel higiênico aí, vamos tá umedecendo bem e colando aqui, ó Bem por cima mesmo, pra ele que quando secar ele vai ficar bem fixado aquela parte, tá? Se você já tá gostando aí, cara, já deixa seu like, se inscreve no canal E se você tiver alguma ideia do tutorial, pode falar aí pra gente que a gente pode tá trazendo, beleza? Se liga só como tá ficando já essas partes aqui em 3D, mano, fica muito chique, beleza? Com o auxílio de uma colher, galera, eu fui pegando aí pra fazer o detalhe da boca certinho ali, tá vendo? A gente vai pegando algumas bolinhas de papel, umedeçando bem e fazendo essa parte aqui pra ficar certinho a boca lá Ó que da hora, véi Usei o auxílio do pincel também, o cabo ali pra fazer alguns detalhes 3D Ali em cima da boca, né? Embaixo do nariz Pra fazer o nariz também eu fiz o mesmo processo, usei o cabo da colher e fui fazendo ali os furinhos de ar, né? Ele não respira se respirar É muito fácil, beleza? Vocês vão conferindo aí, hein? Algumas partes do vídeo eu não vou estar falando, tá? É só vocês seguirem esse processo Bom, vamos fazer aqui a parte da testa dele também ali, do nariz que sobe um pouco pra cima Que eu tava com o auxílio da foto, tá? Eu deixei a foto aqui do lado e fui acompanhando os detalhes, ok? Vocês podem pegar a nossa foto ou a foto do original também Só jogar lá no Google, lá, a foto da alienígena, lá, que vocês já pegam, beleza? Fazendo a boca ali, muito da hora Bom, nos olhos também eu usei o auxílio da colher, tá? Pra fazer ali, aquelas partes ali que é mais difícil, né? Com o dedo, com o pincel não ia dar, daí eu usei a colher, tá? E olha só que top ficou, galera! Tá muito molhado, vamos ter que deixar secar bem E vamos finalizar aqui, pra depois a gente tá deixando secar Pegando aí folha sulfite limpinha, tá? Sem nenhum risco Vamos passar aí uma camada, beleza? Umedecendo bem Põe ela no galão, lá, como eu falei lá no tutorial anterior, tá? Joga lá no galão uns pedaços do papel sulfite Que ele vai ficar bem umedecido E vamos fazer em todo o corpo aqui Que tá com papel higiênico, beleza? Bom, após ter passado aí a folha sulfite Por todos os detalhes do papel higiênico Olha só, ficou bem branquinho Agora é só ter calma e deixar secar bem, beleza? Olha só Parece que ele tá muito molhado, galera Ele fica bem molhado mesmo Essas marcações aqui A gente vai tá tirando aqui agora, beleza? Vamos tá aí pegando uma lixa fina Vamos tá dando uma lixada, beleza? Essas marcaçãozinha aqui, tá? No remendo do papel que fica Ele fica mesmo Se você tiver jornal, você pode utilizar também Que será muito bom, tá? Eu não acho jornal mais É muito raro hoje em dia Vamos tá lixando bem aí, ó Não precisa forchar muito, tá? Senão você vai acabar rasgando aí Daí vai dar mais trabalho Ainda que você vai ter que colar tudo de novo Usando aí, ó O auxílio de uma tesoura Também fui estirando aquele rebite Que fica sobrando, tá? Que é onde eu passava lixa Alguns lugares ia descolando Daí eu ia recortando e lixando novamente Bom, após ter lixado Você com uma vassourinha Você vai limpando também Tirando toda a poeira, tá? Vamos tá usando aqui O nosso prime caseiro Pra quem não sabe A gente já ensinou a fazer Vou deixar o link aí na descrição, beleza? Só abrir aí que já está aí Como fazer o prime caseiro, ok? Já usamos essa técnica aqui Na frente da funk Ficou muito bom, galera E eu usei aqui também Que é esse prime caseiro Quando ele seca Ele é um prime, né? Mas fica muito parecido com um gesso, cara Fica muito durinho, velho Fica muito bom mesmo Vamos tá Usei o auxílio de uma esponja, tá, galera? Lá no tutorial eu vou ensinar tudo Só vocês abrirem aí E chegar lá, velho Vamos tá pingando aí, ó Passando bem de leve A primeira camada, tá? Eu vou tá fazendo isso No corpo dele todo, beleza? Passando aqui nos braços Na perna, na barriga Na costa, beleza? Bom, após ter feito aí Olha só que da hora, velho Já sumiu bastante os detalhes ali Do papel, sabe? Bom, eu passei aqui Duas camadas de prime caseiro, ok? Vamos deixar aí secar bem Como eu já disse Bem com calma, beleza? Pra depois a gente fazer isso aqui, ó A parte mais da hora Que eu tava ansioso pra pintar, mano Usando aí um spray verde Um verde muito bonito, cara Ficou muito... Ele ficou... Eu achei que ia clarear no escuro, velho Ficou muito fluorescente, mano Vamos tá passando a primeira camada De leve aí do spray Pra não ter... Ter muito cuidado Pra que ele não escorra, ok? Com muita calma Vocês passam a primeira de mão Deixam secar por 15 minutos Pelo menos Não tenham pressa, tá? Eu fui fazendo com calma Levei um dia só pra pintar Aí depois da segunda camada Dei mais um retoque aí Bom, na segunda camada Você pode passar um pouco mais já Com muito cuidado Falo pra vocês, galera Usem pelo menos duas máscaras aí Que o cheiro é muito forte, mano Faz mal, velho Bom, agora vamos tá fazendo um retoque aí Depois de uma hora Vamos tá passando mais aqui, ó Agora a brincadeira vai começar Olha só, velho Vai ficar bem verde, mano Após isso Vamos deixar secar aí Por cerca de três horas Eu passei bastante de mão Se eu não me engano Quatro de mão, cara E olha só como ficou Muito verde Agora é só fazer aí Os detalhes mínimos, né? Que é os olhos Vamos tá ponhando papel em volta Colando com fita, tá? Não tenha medo Que não vai desgrudar Após ter secado a tinta Por vinte e quatro horas O verde, tá? Deixei um dia secando Pra depois fazer esses detalhes Do olho, tá? Pra não ter perigo De descascar a tinta Vamos fazer aqui nos olhos E as unhas Eu vou ensinar vocês também A fazer, tá? Passando aí o spray preto Eu usei Vocês podem utilizar Outra tinta também, tá? Eu já tinha esse spray aqui Que eu fazia mais coisas, tá? Que tinha sobrado lá Da frente da fã também Usando ali duas máscaras, cara O cheiro era muito forte Faz muito mal Bom, e para fazer as unhas, cara Vamos tá pegando aqui o spray Em uma folha, tá? E vamos espirrar bastante Só fazer assim Espirrar bastante Com o auxílio de um pincel, tá? Vamos tá ponhando aí o pincel Pegando um pouco de tinta E você tá pintando aqui as unhas E é isso, cara É muito fácil, olha só Pintando com muito cuidado, tá? Só vai passando Como é que eu falo, cara? É só bater no pincel, sabe? Não deslize ele Para não descascar Porque a primeira camada É de preto aqui Só vai bater no pincel Que ele vai grudando A tinta preta já Bom, aí na segunda camada A gente já pode deslizar, sabe? E aí é só aguardar secar Deixa secando aí também 24 horas Ou 4 horas, tá? Eu deixei esses 4 horas aqui Que eu já tava louco Para ver o resultado final Já fui tirando aí os papel Tirem com muito cuidado Não vai ter perigo De descascar a tinta, né? Já deixamos secar E concluir o processo Certinho do verde E olha só, mano Vai ser certinho, ó E é isso aí Está finalizado O seu alienígena Espero que você tenha gostado Já se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais tutoriais Deixa aquele like maroto Compartilha essa ideia Se você gostou Um grande abraço Olha só O nosso alienígena, mano Muito top A galera gostou muito Aqui no meu bairro, velho Eu saí com ele Dá uma volta no braço Para fazer essa gravação Todo mundo ficou olhando E perguntando, tá? Eu disse que era de papel Ninguém tava acreditando, mano Deixa um grande like aí Se inscreve mesmo Rumo a 12k Um grande abraço Fui Fui Falou, meu Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri